Rápido triste Rápido triste Abandonado Neste mundo Sou hoje um plano sem valor E sente o calor do sol ardente Queimando minha esperança E a poeira que o vento arrasta Forma no rosto a máscara do desgosto Posso ficar sabendo que estou morrendo Pouco ou pouco Posso ficar sabendo que estou morrendo Pouco ou pouco E para a escafé eu apago o espreito A melodia de uma canção que transporta Para bem longe meu sofrimento E se transforma lá no céu Numa luna arrastada pelo vento Pouco ou pouco Pouco ou pouco Pouco ou pouco E sente o calor do sol ardente Queimando minha esperança E a poeira que o vento arrasta Forma no rosto a máscara do desgosto Pouco ou pouco Pouco ou pouco Pouco ou pouco Legenda Adriana Zanotto